Diz, diz que não se siga, vive a senhão dos pão gritos, e vivo a fazer, que vai, por você, diz que não se siga, À cada vez que eu ligo, tem uma canção, a mais, apenas pode ser, não tem que ser assim, Fronto de coração, querida nova precisa acertar, é verdade, tem que ser assim, Eu já sonhei com a vida, agora mesmo cheio A vida é sonho, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu já sonhei com a vida, agora mesmo cheio A gente se amou, demais, nada mais Mas tem que ser assim, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu sei o meu coração, eu não sei, eu não sei Mas tem que ser assim, eu não sei, eu não sei A, 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 ooo, a vingos é a sí, eu tenho o coração que eu amo e cheguei, o, a, 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 o.